Forte abraço gauchada amiga, simor, risca essa gaita gaitinha Uma vez em outro estado me pedir informação Pelo que é que aqui no Rio Grande todo gaucho é gritão Bem ali no pé da letra já lhe dei a explicação São tradições do estado pra quem foi acostumado a gritar com a criação Simbora, gaitinha Assim mesmo não são todos no falar agritariado O gaucho da cidade tem o falar moderado Na campanheca razões de falar mais alterado Isso são coisas da vida Pra quem se criou na linda Sempre gritando com gado E é mais ou menos assim gauchada Oi gatinho, meu São Jerônimo velho Bote abraço no amigo Eduardo Alteiro Paulo Vargas e Santa Maria Seguro Quem se criou na campanha saltando de madrugada Obedecendo o patrão e pondo a tropa na estrada Quem quiser ver coisa feia é uma tropa estourada É ali que eu não acredito Se a gente não der nos gritos se perde toda a boiada Ela não é Paulo Vargas Vai dando uns gritos em Santa Maria Meu amigo Eduardo Alteiro e Paulo Vargas E eu vou dando uns gritos aqui por Esteio, Canoas, Porto Alegre Tabucai, São Leopoldo Vou definição do grito porque me criei tropeando Hoje devido a mudada vivo no rádio gravando Mas eu tenho a impressão que ouço o gado beijando Por isso a gente facilito e sem querer dor Eu grito e gravo a letra gritando Vai florando essa gaita, gaiteiro velho Simba A resposta da pergunta sempre eu achei mais bonita Aí pra banda do norte aonde eu não fiz visita Responderei pelo disco, sei que este povo acredita Nesta minha gravação fica toda a informação Por que que o gaúcho grita Vai dando uns gritos aí Brasil a fome Gaúcho e Dami Forte abraço a todos aí de Santa Maria Meus amigos aí do Mato Grosso do Sul Ceará, Rio de Janeiro Simba Íhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô